Olá! Nas videoaulas passadas, nós apresentamos vetores, que podem ser utilizados para resolver uma grande quantidade de problemas. Para usar vetores, geralmente utilizamos estruturas de repetição para percorrer seus elementos. Uma estrutura de repetição que é muito usada neste caso é a estrutura para, que é o assunto da nossa videoaula de hoje. As estruturas enquanto e faça enquanto são extremamente poderosas, porque você não precisa saber quantas vezes você precisa executar um determinado bloco de comandos. Entretanto, em várias situações e principalmente com vetores, você tem essa informação. Antes de entrar na repetição, você sabe quantas vezes deverá repetir o bloco de comando. Então, essas estruturas enquanto e faça enquanto podem ser inadequadas. Vamos ver um pequeno exemplo. Suponha que você queira escrever um programa que exibe a seguinte mensagem. Para aprender a programar, eu devo praticar. E isso deve ser exibido 100 vezes no dispositivo de saída. Então, observe o código para resolver esse problema. Eu tenho uma variável texto com a mensagem a ser impressa e inicializo uma variável contadora i em zero. Enquanto i for menor que 100, eu imprimo o texto e vou incrementando o valor de i. Esse programa funciona perfeitamente, mas é muito comum se esquecer de incrementar o valor da variável contadora. A maioria das linguagens, justamente para evitar isso, possuem uma estrutura de repetição que permite executar um determinado conjunto de comandos um número pré-definido de vezes. Essa estrutura é chamada de comando de repetição para, cujo o pseudocódigo está apresentado na tela. Perceba nesse pseudocódigo a existência de uma variável de controle que vai ser utilizada para contar quantas vezes o comando será repetido. Ela vai de um valor inicial até um valor final. Dentro da estrutura de repetição, temos o bloco de repetição. A estrutura de controle é inicializada com o valor inicial, quando ela entra na estrutura. E aí o bloco de repetição é executado até que o valor da variável de controle chegue ao valor final. Após cada iteração, o valor da variável de controle é incrementado automaticamente. Percebam que funcionando desta maneira, a variável de controle é uma variável contadora ou variável iteradora, como prefiram chamar. Em C++, o comando equivalente ao para é o for. E a sintaxe está na tela. Ela é composta por um bloco de repetição, já conhecido. Mas eu tenho três elementos interessantes na declaração. A inicialização, o teste e a atualização. Percebam que há algumas diferenças com relação a essa estrutura para com o formato tradicional lá do para em pseudo-código. Vamos entender um pouco mais. A inicialização é a forma que eu atribuo um valor inicial para a minha variável. A atualização é a forma como essa variável expressão de controle é atualizada. Geralmente, um incremento ou um decremento. Por sua vez, o teste verifica a avaliação dessa expressão de controle ou de uma variável para término da estrutura de repetição. Confuso? Vamos ver um pequeno exemplo. Nessa tela, nesse exemplo incompleto, nós temos o comando for utilizando uma variável i. Que é inicializada em zero. Notem que eu declarei o i dentro do comando for. Então, essa variável só irá existir, só irá ter escopo dentro do comando for. Continuando. Cada vez que o bloco de repetição for executado, tão logo ele termine, o valor de i será incrementado. Mas notem que aí eu poderia aumentar o valor de i de 2 e 2, poderia decrementar, inclusive. Percebam que eu também poderia começar facilmente com outro valor de i. Poderia começar com 100 para ir decrementando ao invés de incrementando. Por fim, vejam que coloquei como critério de parada que o valor de i seja menor que 100. Nesse caso, como começo em zero e termino em 99, esse for apresentado na tela irá executar exatamente 100 vezes. Se eu tivesse começado em 100 e fosse decrementando 1, bastaria verificar se i fosse maior que zero para obter um resultado semelhante. Na verdade, nós temos que qualquer comando for pode ser convertido facilmente em uma estrutura do tipo i, como pode ser verificado na tela. Assim, o comando for do C e do C++ possui algumas diferenças com relação à forma como esse comando é implementado em outras linguagens. A primeira constatação é que, na verdade, o comando for do C e do C++ não é um comando de repetição controlado por contador, mas sim um comando controlado por lógica, já que podemos usar qualquer teste lógico como condição de parada. O fácil de ser um laço controlado por lógica dá mais poder ao for do C e do C++, permitindo realizar uma série de testes que não são triviais em outras linguagens, como contadores decrescentes ou pulando de dois em dois, por exemplo. Caso você se pergunte por que, então, usar o for, já que ele é semelhante ao i? Há dois motivos para isso, caso você tenha a quantidade de repetições a serem feitas. A primeira é que o for permite um código mais simples e claro nessas situações, e a segunda é que ela possibilita o uso de variáveis locais contadoras no próprio comando, economizando memória. Reescrevendo aquele nosso exemplo, usando agora o for, você vai ter um código similar ao apresentado na tela. Percebam nele que é bem mais difícil de esquecer de incrementar o contador, ou seja, é bem mais difícil de incrementar o contador em um for do que em um while, porque o incremento está aqui, perto da declaração. Então, é mais difícil de esquecer. Para fixar os conceitos disso, do uso do for, vamos para um exemplo bastante comum. Vamos calcular a média dos valores de um retor, vamos ler os valores em ponto flutuante, calcular a média, imprimir o vetor e o valor da média. Então, este aqui é o nosso problema. Então, vamos verificar. Na tela nós temos justamente o código, um exemplo de código que resolve esse problema, e aí percebam que eu utilizei o for três vezes. Um. para ler. Um. Para calcular a soma dos valores. E outro. Para imprimir os elementos do vetor. Percebam que para imprimir os valores, eu uso um espaço entre cada valor, e depois eu pulo uma linha antes de imprimir a média. Bom, dá para otimizar esse código para fazer a soma à medida que eu vou lendo os dados. Então, esse código aqui, ele é preferível ao anterior, porque ele é mais eficiente. Caso você ainda prefira o anterior, não há problemas por enquanto. Valorize código mais claros nesse momento da aprendizagem. Mais à frente, você se sentirá mais vontade para fazer códigos mais otimizados. Para ver o potencial do for, do C e do C++, vamos ver um último exemplo. Nós temos que receber um vetor de 100 números inteiros e iremos calcular a soma dos valores nas posições pares. A solução para esse problema, ele está apresentado na tela. Nós temos um for para a leitura dos dados e outro para o cálculo da soma. Notem que no cálculo da soma, eu tenho que a variável i, ela é incrementada de dois em dois. Além disso, observem que o comando foi colocado na própria linha do for. Por quê? Por conta de problemas de espaço. Então, quando o comando é relativamente curto, não é incomum se colocar o comando na frente de um for ou de um if. Então, quando não é grande, isso pode ser feito sem problemas, com pila, sem qualquer problema. Bom, então é isso. O for é uma estrutura de repetição bastante adequada para uso com vetores. E na nossa próxima videoaula, nós vamos falar sobre uma outra estrutura de repetição que é mais recente na programação, a paracada. Eu aguardo vocês. bem-vindos. Obrigado.